Fala turma do barulho, mais um projetinho híbrido finalizado, essa caixa o cliente pode utilizar tanto no carro quanto em casa Aqui a gente está utilizando um grave de 15 polegadas de 300 rms, um midi ranger de 200 rms, um driver da JBL TI Aqui em cima a gente fizemos uma personalização da marca do alto-falante e do médio grave Aqui a gente colocou uma plaquinha MP3, colocou um botãozinho aqui para ligar ela, todo o sistema e também para desligar o LED Aqui na parte de trás a gente está usando um amplificador DF500 da Falcon, uma fonte de 40 amperes da Stetson Vou dar uma palinha para vocês, mas se vocês quiserem conhecer mais um pouco do nosso trabalho é só seguir nossa página e essa caixa vai ficar disponível para venda E aí E aí